Bom dia galera que me acompanha no canal Granjaburu Galera, antes de começar o vídeo, falar sobre o assunto de hoje Eu gostaria de pedir a vocês aí que se inscrevam aí no canal Tô vendo aí que tem muita visualização Mas dá uma força aí Ativa o sininho das notificações, tá bom? E siga o vídeo todinho aí Completinho aí, que é muito importante Galera, hoje a dica de hoje Falando sobre essa ração pré-inicial A ração que você fornece aí Depois dos sete dias de vida, o seu leitão Eu forneço aqui a minha ração molhada Mas por que eu forneço essa ração molhada? Porque eu tô aqui Praticamente o dia todinho, tá bom? Se eu não tivesse aqui, só viesse aqui Colocar a comida da armatriz aí Pela manhã e só voltaria aqui à tarde Poucas vezes durante o dia Eu tava fornecendo uma ração seca Pra não ter desperdício Mas como eu forneço ela molhada Eu forneço de vez em quando Venho aqui e coloco um pouco de ração, tá bom? Porque é para não ter desperdício E a ração dessa aqui, depois de três, quatro horas Ela já começa a azedar Fica com um cheiro meio estranho Então, a gente coloca aqui o que ele consome Aqui na hora E a meio-dia vem aqui com preta de novo A tarde novamente A noitezinha, dez horas da noite novamente Aí, eu só indico essa ração molhada Para o leitão, essa papinha aí Pra aquelas pessoas que possam estar Dentro da granja Vinte e quatro horas, tá bom? Se você não pode estar dentro Não faça esse manejo Porque não dará certo Essa ração poderia estar azedar E prejudicar o seu leitão Então, vamos lá Essa papinha aqui É a formulação dela É simples É a ração pré-inicial Que você começa a usar Durante os sete dias de vida do seu leitão E eu coloco ela aí como papinha Essa papinha aí É a formulação da SOS Suíno Tá bom? Que eu vi aí no canal Do seu Doutor Eduardo E eu fiz ela E eu me dou muito bem com ela Vocês veem aí Esses leitões aqui estão Trinta e um dias Olha a estrutura dos leitões aí Comendo bem Bastante Tem mais ali Tá deitado Esses aqui estão com dez dias Estão pegando Estão bem Estão pegando bem Vocês podem ver aí Aí o que eu faço Eu forneço essa papinha É a partir de dez dias Tá bom? Eu não forneço a ração No sétimo dia Eu forneço aqui a partir dos dez dias Aí A formulação da papinha É o seguinte Você coloca a ração A ração que você vai fornecer E o ingrediente é um líquido Que eu faço Para fazer a papinha Qual é esse ingrediente? O líquido é um litro de água Tá bom? Quarenta gramas De açúcar Quarenta ml de vinagre Vinagre É Álcool mesmo Tá bom? E Trezentos e cinquenta gramas De açúcar Faz a mistura Lembrando Faz a papinha Não vai fazer Farofa E nem Deixar ela muito líquida Não É a papa mesmo Vocês estão vendo aí Como é Que é feita Aí O que que acontece Mistura bem Essa mistura Você bota numa garrafa Pé E começa a chacolejar Para ela ficar bem Dissolver o sal E o açúcar Que vai nela Né E você pode fornecer aí Durante o dia todinho Para os seus animais Um pouquinho Para eles irem comendo E novamente Ficar fornecendo Como eu estou aqui Direto aqui na granja Eu forneço Vários Pratos Durante o dia Tá bom E aqui Quando eu aparto Esse leitão aqui Que nem esse aqui Já vai ser apartado Eu Fico fornecendo Aí uma semana Todinha desse mesmo Processo aí Desse mesmo manejo Até Ele esquecer Do leite da mãe Que ele vai comer Só a ração A partir daí Né Aí não Aí a gente passa A misturar Uma ração seca Já A gente já passa A dar uma ração seca E aí é a fase De crescimento Né Do leitão E ele vai comer Ração à vontade 24 horas Sem faltar ração No colcho Você fornece Você fornece a ração Seca Esse é mais um vídeo Que eu venho trazendo No canal Quem gostou Deixa o like aí E por favor Se inscreva Alguma dúvida Aí pode Acionar aí Os comentários Tá bom Aqui é mais um manejo Manejo aqui Que eu faço E que vem dando certo A lei pegada Aqui Estão Estão comendo Estão top Viu A matriz Já foi alimentada É outra coisa Muito importante Aqui Eu vou dizer Eu venho dizendo Em outros vídeos Também Vou dizer novamente Essa matriz Aqui Tá com 8 leitão Então Essa matriz Aqui Tem que comer 6 quilos De ração Por dia 6 quilos De ração É muito É não 6 quilos De ração É 2 quilos Para a manutenção Da matriz Essa aí Que tá com 31 dias Se você ver Que o escoro corporal Dela tá top Tá ótimo Viu Vai ser desmamado Aí E meio quilo Para cada leitão Né Para ela produzir O leite Aí Para Tá aí Com essa leiteigada Aí O jeito que vocês Estão vendo aí Essa outra Aqui É Deu 13 leitão Mas ela conseguiu Irmagaiar um Com descuide Aqui E tem 12 Vivo 12 leitão Aí vivo Então Essa matriz Aí Tá sendo fornecido Durante o dia 8 quilos De ração Para ela Viu Às vezes Eu acabo de dizer É ração demais Mas se você Dividir em Prato aí De 4 vezes Ou até Até mais Se você puder Estar aqui Dentro da granja É 24 horas Você pode Colocar até mais Você pode Você pode Estar colocando aí Por vez 4 vezes 1 quilo e meio Tá bom 1 quilo e meio 5 vezes Você vai colocando aí E ela vai comendo Conforme ela vai comendo Você vai botando Até chegar Os 8 quilos De ração Que ela tem Que comer Para poder Ficar Com esses leitão Nessa estrutura Leitão Aqui por 10 dias Tá muito bom Leitão Graças a Deus E é Trampé Outra coisa A gente tem Leitão Disponível A venda Tanto Matriz Como reprodutor É Quem se interessar É só Procurar aí No PV Um WhatsApp aí Que vai ficar O número aí Na descrição Do vídeo A formulação Da papinha Vai ficar aí Também Na descrição Do vídeo Tá bom Quem gostar De fazer Esse manejo Aqui É o manejo Que eu faço O manejo Que vem dando certo Quem gostar É só Dar uma observada Aí no vídeo Fica até o final Aí E A gente Tá mostrando Aqui O manejo Melhor Que eu Que eu vi Que me deu Resultado Pode Ser o mesmo Resultado Que me Que tá me dando Pode dar A vocês Que tão vendo Aí o vídeo Tá bom Só gostando Um monte Aqui do Resultado Pois é galera Esse é só mais um vídeo Que a gente vem trazendo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau